Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nem você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser, ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus. E colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana, você manda um brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net aqui na minha conta secundária, manos. Eu vim aqui, depositei 3 pontos, pouquinhos dolinho aqui com o meu código AMIGO. E, manos, bora lá. Tentar tirar um profitão com o código AMIGO aqui. 35% de bônus, né? Então, bora lá, guys. Manos, não sei o que eu vou abrir. Já vou deixando claro pra vocês. Eu acho que eu vou começar abrindo 10 dessas aqui. Vou tentar profitar nas novas caixas. Eita, o ponto alto. Tentar profitar nas novas caixas hoje aqui. Tentar 3. Deu ruim. Vou colocar tudo no contrato. E, deu bom. Parafite. Peguei um sticker de T-Ninja. Acho que eu vou tirar esse sticker aqui pra mim. Beleza. Lembrando que eu depositei 3 rolinhos. Então, eu estou indo aqui no... Ainda eu estou no bônus, tá? Eu depositei aqui... Cadê? Eu depositei 3.6. E ainda estou no bônus aqui. Vou abrir agora uma pack of money. Vou abrir uma dessa daqui. Vamos ver aqui o que vem pra gente. Ó, pode pagar. Nossa, se passar, será muito bom, cara. Se passar, será muito bom. 76 centavos. Mais um profit. Vamos para a Cyberchef. Eu queria abrir uma de cada, galera. Só que não vai dar para abrir uma de cada, velho. Então, eu vou ter que escolher entre a B de 1 e 30 e a de 2. Acho que eu vou para a de 2, velho. Tá, essa daqui deu muito ruim. Eu perdi tudo. Vai me devalizar 10 centavos isso daqui. Que? Que? Beleza. Vamos uma de 2 aqui, cara. Eu não acredito que isso daqui deu um profit. Mano, eu queria muito uma Mac 10 10, uma Famas. Qualquer coisa é o God aí. Tá, aqui deu ruim. Não adianta falar que deu bom, porque aqui deu ruim. Impossível isso pagar, velho. Beleza, vendi. Um dolinho temos. Um dolinho. Eu vou abrir uma caixa de USP. Vamos ver aqui. Deu profit. Deu profit. Guys, então, 3 dólares depostado. Estamos no inventário com 5 e 13. Profit. Mano, esse é um vídeo rápido. Um vídeo simples. Mas, para mostrar para vocês que sim, dá para profitar com um pouco o saldo. Profitei. Ainda era para me ter saído com um profit mais alto. Eu arrisquei errado aqui. E se eu tivesse habituado essa, eu acho que eu teria tirado um pouco melhor do que essa de 2 dólares. Porque eu tivesse ele com uns 7 dólares aqui. E temos 9 centavos ainda. Dá para a gente fazer um aprimoramento ainda. Vou tentar um aprimoramento aqui. Vou pegar uma glock. Vou pegar uma glock no menor preço possível. Vou tentar essa glock aqui com 9 centavos. 33% de chance. Deu ruim. Beleza. Mano, estamos saindo então aqui com 5 dolinhos. Eu podia tentar transformar essas skins em uma skin melhor. Mas a chance da ruim é grande. Nunca se aposta o profit. Então, vou finalizar com essas skins aqui, guys. Não sei se eu tiro, se eu gravo outro vídeo. O que vocês acham, velho? Mano, eu vou deixar essas skins aqui. Eu vou gravar outro vídeo. Eu não vou tirar elas, beleza? Eu vou gravar um vídeo apostando o meu profit. Será que vai dar bom? Então, é isso. Atistam o próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar curto, cara. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Lembrando, tem um código condido nesse vídeo aí. Utilizem o código amigo. É nóis. Valeu. Falou. Fui.